Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Gente, a receita de hoje vai ser sobre o fermento natural. Pessoal, o que eu quero falar com vocês é o seguinte, eu já tenho uma fermentação natural aqui, o fermento natural, desde fevereiro. A data que eu fabriquei esse fermento foi dia 6 de fevereiro e agora a gente está em maio, hoje é 10 de maio, né? Então eu já fiz vários pões com esse fermento e depois eu vou fazer a reforma dele para fazer pão. Mas hoje a gente vai começar ali do zero. Então pessoal, o que eu quero falar hoje é sobre a fermentação natural, porque eu tenho um vídeo antigo aí no canal e tem muitas pessoas com dúvidas sobre essa fermentação natural. É uma receita assim muito fácil de fazer e também é fácil de fazer a reforma, porque a gente vai usar os mesmos ingredientes que fazer a primeira base. Então eu vou deixar esse aqui no cantinho, esse aqui ó, a garrafa já estufou, ela nem quer parar em pé sozinha, mas tem que ficar escorando ela para ela ficar em pé. Por quê? Porque está muito fermentado e estufou a garrafa. Então esse fermento aqui eu tenho que fazer a reforma dele hoje. Primeiro a gente vai fazer aqui a base do fermento. Se você não tem um liquidificador em casa, você pode usar a batata ralada, tá? Como eu vou fazer no liquidificador, não vou usar o ralo, mas se você quiser também pode colocar a batata ralada sem precisar usar o liquidificador. Vamos usar uma batata pequena para média, tá? Aqui vai ser os nossos ingredientes. Vamos usar de um litro para menos de água. Ó, aqui eu tenho, vou colocar um litro aqui para ficar fácil de bater, junto com a batata. Mas você pode medir separado. Se você não quiser usar um litro, achar que é muita água, pode usar só meio litro. Ó, uma batata, essa é a receita do nosso fermento. Um litro de água, né? Uma batata, quatro colheres de sopa de açúcar, pode ser qualquer açúcar, tá? Uma batata, quatro colheres de sopa, uma colher de sopa também rasa de sal. E aqui a gente vai usar cinco colheres de sopa de farinha de trigo para fazer o nosso fermento. Cinco colheres de sopa, não tem segredo nenhum, gente. É só anotar no caderninho, deixar anotadinho aí e fazer a receita. Agora a gente vai tampar, bater bem batido para triturar aqui bem a batata. Gente, já terminei de bater, nem sei se filmou tudo. Eu estava filmando e fui olhar e a câmera estava fechada. Bom pessoal, terminei de bater aqui os ingredientes do nosso fermento, né? Eu estava gravando aí, a câmera parou, não sei se filmou, mas é uma batata. Quatro colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa rasa de sal, cinco colheres de sopa de farinha de trigo e um litro de água. Então a gente bateu tudo. Agora a gente vai precisar aqui de uma garrafa pet para a gente colocar essa mistura. Gente, aqui está pronta a fermentação natural. Agora aqui a gente vai aguardar cinco dias para fazer a reforma, tá? Você deixa aí no cantinho, onde fica mais calor, assim, porque o fermento ele gosta de calor, tá? Onde é frio ele não fermenta muito não. Então aqui está pronto, tá? Daqui cinco dias eu volto para fazer a reforma. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, hoje é dia da reforma do nosso fermento aqui. Esse aqui é o fermento de batatinha que a gente fez, né? Então já passou mais de cinco dias que eu tenho aqui esse fermento curtindo aqui nessa garrafa, está com muita pressão. E hoje vamos fazer a reforma. Já passou de cinco dias, aí vai reformar por cinco dias, mas aí como não deu para mim reformar, então hoje vamos fazer aqui a reforma. E eu vou passar aqui os ingredientes para vocês, tá bom? Pessoal, aqui é muito simples. A gente vai precisar de uma batata, porque eu já até tirei a casca, porque ela está nascendo. E vamos precisar de uma batatinha, pode ser de média para pequena, tá? Eu tirei a casca porque ela está nascendo. Tá, vamos precisar de uma batata, deixa eu pegar aqui o sal, o açúcar, né? Ó, quatro colheres de sopa de açúcar, é uma receita bem fácil de fazer. Uma colher de sopa rasa de sal. Gente, aqui eu coloquei cinco colheres de sopa, assim, ó, de farinha de trigo. Três, quatro, cinco, ó, bem cheio. E aí a gente vai usar um litro de água ou 700 ml, não tem problema. Tá, vamos colocar aqui até bater bem. Agora vamos triturar isso aqui até ficar bem, bem triturada aqui essa batata. Vamos bater bastante aqui agora. Pronto, já bateu aqui, tá bem batido aqui os nossos ingredientes. Gente, agora, vou despejar o resto da água ali. Eu vou precisar abrir aqui essa garrafa. Passar uma água nela. A gente vai precisar abrir ela dentro desse pote que tem. Vamos soltar agora a pressão dessa garrafa. Gente, agora, dá uma fechada, porque senão ela vai subir, né, e vai derramar. Deixar ela soltando ali a pressão, daí a gente vem e abre a garrafa. Vou deixar ela escorrendo aqui. Porque senão vai demorar muito, né, e vai ficar escorrendo. Então vamos deixar escorrer. Pronto, já saiu a pressão. Então agora a gente pode tirar esse líquido e misturar junto com o outro que bateu. Gente, aqui, vamos tirar agora e fazer a mistura. Dá uma chacoalhadinha nela, porque fica no fundo, né. Fica trigo sentado ali no fundo. Misturar, né, os dois líquidos juntos. Então vamos fazer isso. Ó, vamos misturar os dois agora, né. Aqui a gente faz a multiplicação desse fermento. A gente faz aqui a multiplicação. A gente tá alimentando aquele fermento, tá, novamente com novos ingredientes. E ele vai fermentar de novo. Ele vai continuar fermentando e aí a gente vai conseguir fazer o pão. O pão vai crescer. Gente, aqui agora eu vou colocar a metade aqui de novo na garrafa. Depois a gente fez a mistura. Olha, a gente colocou de novo aqui a mesma coisa. Essa daqui vai ficar curtindo novamente, tá. Esse fermento aqui, vamos dizer, é a nossa semente. Toda vez que você quiser fazer o pão, você vai, faz essa reforma, multiplica ele, mistura. Aí pega essa parte aqui, ó, deixa eu passar algumas horas, deixa ela fermentada, aí você pode fazer o pão. Esse daqui eu vou deixar aqui nesse pote tampado. Eu vou deixar ele fermentar e depois eu venho fazer um pão e mostrar pra vocês. Pessoal, então é isso, ó, a reforma do nosso fermento de hoje. Espero que tenha ajudado aí, quem tem dúvida de como fazer a reforma. Esse daqui você vai guardar pra toda vez que você quiser fazer pão. Então é isso aqui. Toda vez que você for fazer pão, você vai pegar os ingredientes que vai ser a reforma, vai bater e vai misturar junto com esse. Daí você separa de novo, igual eu fiz aqui. Uma parte vai ficar guardado e a outra parte você vai usar pra fazer o pão, tá bom, gente? Então vamos aguardar, a gente vai fazer um pão depois, vou mostrar pra vocês como vai ficar. É a primeira reforma, mas como já passou vários dias, vamos ver se já vai crescer aqui o pão, tá? Então eu vou arrumar a tampinha, deixar tampadinho esse pote aqui pra gente fazer o pão depois. Gente, de preferência, guardar num lugar que fica calor, porque esse fermento gosta de calor, tá? Oi, pessoal, eu voltei pra mostrar pra vocês o fermento que cresceu. Essa garrafa como já está bem fermentada. Gente, eu vou mostrar pra vocês como está o fermento aqui agora. Olha, ele fermentou, subiu as bolinhas pra cima. Aqui agora a gente vai precisar misturar, porque tá assentado aqui no fundo. Então a gente vai precisar misturar isso aqui. Eu vou fazer uma massa, vou fazer uma receita de um pão. Daí a gente vai ver se até amanhã ele vai crescer. Deixa eu pegar uma. Eu vou precisar misturar isso aqui, porque eu vou precisar usar aqui uma xícara desse líquido. Porque esse líquido aqui é o meu fermento. Não vou usar outro fermento além dessa água aqui. E também não vou usar outra água além desse fermento, tá? Essa receitinha que eu vou fazer aqui é bem prática. Bem fácil de fazer. E esse daqui, ó, já pode fazer a reforma dele também. Só que como eu vou usar esse aqui que sobrou, vou usar esse daqui. Não vou mexer naquele lá agora. Essa é a primeira reforma, viu, gente? Então, como ficou aqui mais de cinco dias, vou fazer um teste aqui pra ver se vai crescer. Se não crescer, a gente vai reformar ali de novo, né? E fazer outro teste. Aqui eu vou precisar, vou colocar aqui, ó, nessa tigela, vou precisar de uma xícara desse líquido de fermento. Tá? Só que eu vou separar ela aqui, que eu vou misturar primeiro aqui, ó, o trigo, né? A nossa receita aqui é três xícaras de farinha de trigo, uma, é, metadinha aqui, ó, de uma colher, é, meia colher de chá de sal ou uma colher de chá de sal. Tá? Uma colher de chá de sal. Que vai ser um pouquinho... Aqui, essa daqui é uma de sopa, né? Então, é uma colher de chá de sal, que é bem pouquinho. A receita fala pra colocar meia colher de chá de sal, mas eu gosto de colocar uma colherzinha de chá de sal. Agora a gente vai colocar aqui, é, depende do gosto da pessoa. Aqui a gente gosta do pão mais docinho, então eu vou usar aqui de seis a sete colheres de sopa de açúcar. Essa aqui é colher de sopa. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então, vamos colocar seis. Às vezes eu coloco seis, às vezes eu coloco sete, quando eu quero pão mais docinho. E vamos colocar três colherzinhas dessa de sopa de óleo. Essa aqui é a nossa receita de um pão. Ele dá um pão grandinho. Se você tiver panificadora, pode fazer essa receita na panificadora. Dá certinho. Só coloca na função ali de fazer massa. Daí você deixa ela desligada e quando crescer, você coloca na função assar. Tudo misturadinho. Agora vamos colocar aqui o nosso fermento, que vai ser o líquido que vai molhar. Se, por acaso, essa é uma xícara, não molhar o pão, o ponto que a gente quer que vai usar mais. Vou colocar um paninho aqui debaixo, porque eu não gosto da tigela rodando. E também eu vou esticar aqui a manga da blusa. Então, vamos molhando. Vamos fazendo a massinha aqui. Incorporando todo esse líquido aqui. E aí Bem facinho, gente. Fazer o pão com esse fermento. Não tem erro. Só precisa o fermento estar forte, né? Está crescendo. E aí Espirrando aqui. Gente, com esse fermento você pode fazer massa para o salgado. Só que o processo é aquela fermentação longa, né? Você não vai conseguir fazer aí um pão rápido, um salgado rápido, né? Tem que esperar. Se o tempo estiver frio, vai demorar mais ainda. Nosso pão não pode ficar muito duro também. Agora aqui eu vou colocar a mão. E aí Eu acho que não vai acontecer. Mais líquido não. Então, vamos amassar aqui para ver. Olha, a massa está assim, ó. Está mole. Então, eu creio que eu vou conseguir incorporar toda essa farinha aqui e vai dar o ponto. Na panificadora, é uma xícara. A massa fica bem amassadinha, menina, na panificadora. Fica bem lisinha. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Gente, já tá bem amassadinha, ó, tá colando ainda. Ó, deve ser com isso que na panificadora só vai uma xícara mesmo. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de trigo. Vamos dizer que a receita é só uma xícara mesmo de fermento, porque, ó, no final que ela ficou grudando nas mãos. Gente, olha que massinha que fica. Então, gente, uma xícara é o suficiente, tá, pra fazer essa receitinha aqui. E fica aquele cheirinho gostoso de fermento natural. Pelo menos eu gosto. Ó. Agora aqui eu vou deixar até amanhã de manhã. Tô fazendo isso aqui agora à noite. Tá, mais ou menos umas oito horas, oito e pouco. E a gente vai ver amanhã cedo. Eu vou levantar. E aí eu venho mostrar pra vocês. Eu vou cobrir aqui com papel filme ou um saquinho. Gente, eu vou colocar o plástico filme, mas pode ser aí uma toalha, um paninho. Vou colocar o plástico. Ó, basta colocar um plástico aqui, né, assim. Tá, ó, e eu vou deixar aqui até amanhã de manhã. Vai dar bem, né, pra criar aqui um calorzinho aqui dentro. Amanhã de manhã eu volto mostrar pra vocês. Só vou colocar mais ali num cantinho. E esse daqui, gente, eu vou deixar guardadinho aqui. Amanhã eu mostro pra vocês. Vou até colocar esse paninho aqui por cima. Ah, vou deixar ele embaixo porque a pedra é gelada, né? Vou deixar ele embaixo, assim, não vai ter quentinho. Então amanhã eu mostro pra vocês. Vou mostrar pra vocês a massa que eu fiz ontem à noite. Gente, ó, encheu a bacia. O fermento já está ótimo para fazer pão. É uma fermentação longa. Porque é um fermento natural. E também, gente, aqui está frio. Se não estivesse frio, ia estar mais crescido ainda. Olha, quase relou aqui no plástico. Porque aqui nós estamos na Serra Catarinense. E agora tá começando o inverno. Já está frio. Então é isso. E agora a gente vai modelar aqui essa massa fazer o pão, tá bom? Então é esse aqui o resultado da fermentação natural. Ela está até aqui no cantinho. Bom, pessoal, então vamos aqui fazer a modelagem do nosso pão. Olha, está crescendo cada vez mais. Gente, olha, já cresceu um pouco mais. Já chegou aqui no filme. Então agora vamos fazer a modelagem desse pãozinho que a gente está testando aqui. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem como ficou a massa. A modelagem aqui é simples. Vou usar o rolo aqui, tá? A gente vai fazer só no rolinho. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada. Para a gente estar abrindo essa massa. Olha como ela está. Ela ficou uma massa assim, bem maleável, bem macia de trabalhar com ela. Pessoal, antes de fazer a modelagem do pão, vou mostrar a forma que eu vou usar. Essa forma aqui é uma forma de um pão individual. Ela tem 30 por 13, assim, de comprimento. Então, gente, antes de modelar o pão, eu vou botar a forma, porque eu esqueci de fazer antes. Coloca um pouquinho de óleo. Aí a gente vai espalhar aqui o óleo. É igual o pão, para não garrafar o pão, né? Passa nas laterais. Prontinho. Agora vamos jogar um pouco de farinha de trigo. E espalhar a farinha de trigo aqui na lata, nas laterais também. Pronto, gente. Já está untada a forma. Já deu o excesso aqui. E vou reservar ela aqui. Então, agora a gente vai abrir o pão. E aí, você vai abrir o pão. Oi! Mãe, mamãe Gente, como a minha forma é grande, tive que fazer um pão bem compridinho Essa parte que eu enrolei aqui vai ficar pra baixo, tá? Pra ela não abrir quando o pão crescer Então a gente vai deixar essa parte que eu enrolei pra baixo Bom, agora aqui a gente vai cobrir só com pano, né? Pano de prato dobrado Oi, pessoal, vou mostrar pra vocês como está o crescimento do meu pão Olha como ele está crescendo Tá bem frio aqui Depois eu vou olhar a temperatura e ver quando está Tá bem frio porque está garoando, tá? Aquela, né? Aquela tarde assim, ventinho, né? E garoa Então tá bem frio agora Gente, ele está crescendo Mesmo com o tempo frio Tá? Sinal que o fermento está bom Só é um pouco demorado Porque demora mesmo Nós não estamos aqui numa região quente Estamos numa região começando o inverno Então tá frio Eu vou até olhar a temperatura e falar pra vocês Bom, pessoal Eu olhei a temperatura Está a 18 graus A tendência agora pra noite é só baixar Vai pra 16 Vai pra 14 graus Depois vai pra 13 Então Eu vou colocar o forno pra esquentar E vou colocar esse pão lá pra ele já ir assando Porque Não vou ficar esperando aqui até a noite pra assar esse pão Porque ele está precisando de calor Então lá no forno ele vai crescer mais, tá? Eu vou colocar na temperatura bem baixa ali De uns 50 A temperatura, né? Daí Quando ele subir mais um pouco Deu aumento a temperatura do forno Ó Porque ele já está chegando em cima já no forno É O que eu ia falar também É que aqui já vai dar 5 horas da tarde Então Pra quem amassou esse pão aí Era mais de 9 horas da manhã Eu vou colocar ele no forno, tá? Daí a gente vai mostrar pra vocês Como vai ser o crescimento dele lá no forno Gente Coloquei o pão no forno Aí liguei aqui, ó A temperatura Pra começar a crescer o forno, né? Aí coloquei aqui no 45 Aqui em cima no 45 Porque ele vai desligar depois, né? E eu coloquei nos 50 Aqui Vou deixar pra até ele crescer um pouquinho mais Daí eu vou aumentar a temperatura do forno Tá? Vou deixar ele de compridinho assim E vamos aguardar Pessoal, ó Já começou a crescer o pão Tá vendo? Já tá passando a forma É rapidinho É rapidinho É só ter um calor O pão já fica assim Ó, pessoal Eu deixei 10 minutinhos Mais ou menos Ele aqui nessa temperatura Dos 50 Agora eu vou aumentar aqui Pra 180 Pra ele assar mais rápido 180 190 200 Tá? E agora eu vou deixar aqui Tendo 45 minutos Vamos fechar aqui E vamos esperar assar esse pão agora Pessoal Olha aqui o pão Já tirei do forno Tá? Ele ficou assim O crescimento dele Eu achei que foi bom Porque aqui tá frio Ó Eu vou esperar ele Dar uma leve esfriada Pra mim tirar da forma E aí eu vou cortar Quentinho ainda Pra vocês darem uma olhadinha Gente, já tá bem quentinho Abu 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 Esse é o nosso pão Com fermentação natural Olha, ó Tá bem quente É assim que só vamos comer Com o queijo Gente, ó Cresceu bem Eu achei que cresceu bem Porque o tempo que tá frio Ó como se tá levantando A fumacinha Pessoal Então essa foi a nossa receita Receita da fermentação natural E concluindo aqui o vídeo Com o pão Pra vocês verem que dá certo Tem muitas pessoas com dúvida Lá no canal Mas aí eu fiz essa receita Pra mostrar aí Que o resultado é esse É fantástico Então não perca tempo E vai fazer seu fermento caseiro Fiquem com Deus Um abraço Até o próximo vídeo E agora a gente vai tomar aqui Um cafezinho Com esse pão delicioso Passar uma manteiguinha Tudo de bom Obrigada, gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Achei.